O Santos bater pelo setor de esquerda. Eu tenho uma informação aqui, Herreira, que é mais ou menos essa aqui, que eu vou dar pra torcida do Corinthians daqui a pouco. É informação que chega pra mim aqui e não dá pra segurar, viu, Herreira? Não vai dar pra segurar. Já já a gente vai informar. É, meu filho, tá parado o jogo, tá marcado a falta. O Corinthians estaria trazendo Rodriguinho, que tá no Bahia, de volta, já vestiu a camisa do Corinthians. Eles estão jogando bem no Bahia, o Rodriguinho. O Elias, isso, volante Elias. E o melhor de todos, o Claudinho do Bragantino. Seriam os próximos reforços do Corinthians, viu, Herreiro? Os dois primeiros, pensando na questão financeira, ok, mas o Claudinho é investimento. Investimento alto que o Corinthians, pelo menos nesse momento, diz que não tem pra trazer. É, vamos ver. Quando fala que não tem pra trazer, arruma alguém pra pagar, viu? É, por isso que deve 20 milhões pra empresário.